Muito boa tarde, amados amigos e irmãos presentes e os que estão em diferentes nações, ministros e suas congregações. Que as bênçãos de Cristo, o Anjo do Pacto, sejam sobre todos vocês e sobre mim também. No nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leremos, em 1ª de Coríntios, capítulo 3, Diz o apóstolo Paulo, Começando no versículo 9 até o 17, diz, Porque nós somos operadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. Pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento. E outro edifica sobre ele, mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode por outro fundamento, além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo. E se alguém sobre este fundamento, formar um edifício de ouro, prata, pedras preciosas, madeira, feno, palha, A obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Porque pelo fogo será descoberta. E o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte, permanecer, esse reverá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento. Mas o tal será salvo, todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus, que sois vós, é santo. Que sois vós, é santo. A trajetória da construção do templo de Deus. Podem se assentar, queiram ter a bondade. O templo de Deus, O encontramos O encontramos Sempre Em diferentes tempos Por exemplo Por exemplo Encontramos Através da história, desde o Gênesis Até o Apocalipse Que se ofereciam sacrifícios a Deus Pelos Pelos homens de Deus Correspondentes a cada tempo Os quais ensinavam Ao povo O caminho de Deus Davam a conhecer o Deus Eterno O seu programa para Aquele tempo E o que tinha que ser realizado Naquele tempo Há diferentes Há diferentes etapas Ou dispensações Desde o Gênesis Até o Apocalipse Temos sete dispensações Que são A dispensação Da inocência E seu mensageiro foi Adão Depois A dispensação da consciência E seu mensageiro Foi sete Depois A dispensação Do governo humano A terceira dispensação E seu mensageiro Foi o profeta Noé O qual construiu pelo mandato divino A arca Que representa A Cristo A arca representa A Cristo Que é A arca de salvação Para A alma De todo crente em Cristo A seguir A quarta dispensação Foi a dispensação Foi a dispensação Da promessa E Abraão Foi seu mensageiro O mensageiro Dessa quarta dispensação Depois passamos A quinta dispensação E seu mensageiro Foi o Senhor Jesus Cristo Ou Moisés A sexta dispensação Que é a da graça E seu mensageiro Foi Jesus Cristo E a sétima dispensação É a dispensação Do reino Onde o Messias príncipe Que estará Como o rei Dos reis E Senhor Dos senhores O qual fará A obra de reclamação De tudo que ele redimiu Com o seu sangue E levará Sua igreja A seia das bodas Do cordeiro E após Três anos e meio No céu Regressará A terra Com a sua igreja Para começar O reino Milenial Para o qual Realizará Um labor Para tomar O reino Ou estabelecer O seu reino Nesta terra Há Sete dispensações A sétima A sétima Pois É a que cobre O milênio A sexta É a que cobre As diferentes Etapas Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Em sua trajetória Através da qual A trajetória Através da qual Tem sido Construído Esse templo espiritual Que é a igreja Do Senhor Jesus Cristo Assim como No tempo de Moisés Foi construído Um tabernáculo Onde Deus Morou Lá no lugar Santíssimo Desse tabernáculo Depois Mais adiante No tempo Dos reis Ao começo Davi Davi Sendo rei Sentiu Em seu coração O desejo De construir Um templo Para Deus O desejo Estava correto Porque o pensamento Divino De um templo Captou A alma O coração De Davi Por meio Através Do Espírito De Deus Que estava Nele Teve A revelação De que Tinha que ser Construído Um templo Para Deus Em Jerusalém Onde ele Viu Ao anjo De Deus Com a espada Na mão E onde Davi Fez um sacrifício A Deus Onde pediu Perdão Pelo pecado Dele E do povo E o anjo Se deteve De estar Destruindo A Jerusalém E ali Davi Davi Quis edificar Um templo A Deus Mais adiante Mas Deus Lhe disse Que por quanto Tinha derramado Muito sangue Como Guerreiro E líder Do seu exército Ou grupo De valentes De valentes Que lutaram Porque se deram Conta Entenderam Capitaram Por revelação Divina Que Davi Era o homem Ungido Para ser o rei Sobre Israel Davi Um rei Profeta Com as duas Consciências Juntas Por quanto Era profeta Esse era O amado De Deus Davi Amado 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 De Deus Era Nada menos Era nada menos Que o ungido De Deus Com o espírito De Deus Pois a escritura Diz Que o espírito De Deus Vinha sobre ele Por isso Podia fazer Frente Ao urso Ao leão E agolias Também Porque Quando o espírito De Deus Vinha sobre ele Então Não Tinha limitações Quanto Ao que Deus Fazia Através dele Era como Sansão Sansão Não tinha Força dele mesmo Era o espírito De Deus Operando Em E através De sanção Encontramos Que Salomão Foi o eleito Por Deus Para a edificação Do templo Quando foi construído O templo E quando foi dedicado A Deus A presença De Deus Na coluna De fogo Entrou Ao templo E se colocou Sobre o propiciatório No meio Dos dois querubins De ouro Onde era levado O sangue Da expiação O sangue O sangue Com o qual O sangue O sangue Intercedia Pelo povo Pedindo perdão Pelos pecados Do povo E ao se oferecer A Deus Esse sangue Isso significava Que pelos pecados Pelos pecados Pelos pecados Do povo Pelos quais O povo Tinha que morrer Cada pessoa Tinha que morrer Em seu lugar Em seu lugar Tinha morrido Um animalzinho Era refletindo-se O que aconteceria Na vinda do Messias No qual O pecado De Israel E de todos os escritos No céu No livro Da vida do Cordeiro Todos os pecados Do mundo Seriam colocados A escritura A escritura A escritura nos diz Que Deus Colocou nele Carregou nele O pecado De todos nós A escritura diz Que ele se fez pecado Por nós Ou seja Tomou todos os pecados E consequentemente Tinha que morrer Do que ele disse Em São João Capítulo 12 Verso 24 Se o grão de trigo Não cair na terra E morrer Ele fica sozinho Mas se cair na terra E morrer Dará muito fruto Porque ele Como o grão de trigo Como o grão de trigo Que é semeado Que é semeado E morre Uma plantinha de trigo Nasce E a vida Que estava nesse grão De trigo É a que surge Em uma planta de trigo E dentro dessa planta de trigo Está essa vida Que representa Que representa O Espírito Santo Para Através dessa planta de trigo Que é a igreja Cristo O grão de trigo Se reproduzir Em muitos grãos de trigo Em muitos filhos E filhas de Deus Porque ele é o filho de Deus E o filho de Deus Se reproduz em que? Em filhos E filhas de Deus E agora A igreja Vem a ser A segunda Eva E Cristo O segundo Adão Para Para se reproduzir E formar A família de Deus Formar a família A descendência Do segundo Adão E essa é a igreja Do Senhor Jesus Cristo Composta Por todos os crentes Em Cristo Que de etapa em etapa Foram colocados Na igreja Do Senhor Jesus Cristo Como pedras Vivas Que Que surgem De era em era Primeira de Pedro No capítulo 2 Nos diz Verso 4 em diante E chegando-vos Para ele Pedra viva Ou seja Cristo É uma pedra viva Ou seja Uma pedra homem É a pedra de ângulo Que os edificadores Os líderes Religiosos Em sua primeira vinda Rejeitaram O que estava escrito E o qual Deus tinha determinado Para que pudesse ser realizada A obra de redenção É por essa causa Que Cristo disse na cruz do Calvário Pai Perdoa-os Não sabem O que fazem Portanto Israel É perdoado E sendo assim Ninguém Deve rejeitar A Israel Pelo que aconteceu Há dois mil anos atrás Com a morte de Cristo Lá em Jerusalém Tudo estava no programa divino Para a preservação De vida De Israel E da igreja Do Senhor Jesus Cristo Que surgiria No dia de Pentecostes E a igreja do Senhor Jesus Cristo Viria a ser Um novo templo Humano Assim como Cristo É um templo humano Onde ela habitou Onde habitou a plenitude de Deus E habita Eternamente Lembram-se do capítulo 2 De São João Verso 15 Ao 22 Onde Cristo diz Verso 18 em diante diz Responderam Pois os judeus E disseram-lhe Que se não nos mostras Para fazeres isto Jesus respondeu E disse-lhes Derribai este templo E em três dias O levantarei Disseram-lhe 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 Na escritura Na escritura E na palavra E na palavra Que Jesus Tinha dito Agora vejam como Cristo Identifica seu corpo Como um templo humano Como um templo humano Ou não sabeis que o vosso corpo É o templo do Espírito Santo Que habita em vós Proveniente de Deus E que não sois De vós mesmos Porque fostes comprados Por bom preço Ou seja Pelo preço do sangue de Cristo Glorificai pois a Deus No vosso corpo E no vosso espírito Os quais pertencem a Deus Agora São Paulo Identifica cada crente em Cristo Como um templo humano Onde mora o Espírito de Deus Porque onde mora o Espírito de Deus Sempre é identificado Como um templo Se é um povo É um povo o templo De Deus Porque Deus está morando No meio desse povo No meio desse povo E a igreja do Senhor Jesus Cristo São Paulo diz Que é um templo Na leitura que tivemos Do capítulo 3 Verso 16 Em diante diz De primeiro aos corínticos Não sabeis vós Que sois o templo de Deus E que o Espírito de Deus Habita em vós Se alguém destruir o templo de Deus Deus o destruirá Porque o templo de Deus Porque o templo de Deus Que sois vós É santo E agora Cada crente em Cristo É um templo espiritual Humano De Deus De Deus morando em Espírito Santo Na pessoa E por quanto E por quanto forma a igreja do Senhor Jesus Cristo Então A igreja do Senhor Jesus Cristo Como corpo místico de crentes É um templo também A igreja do Senhor Jesus Cristo É um templo Diz Vós também Como pedras vivas Primeira de Pedro Capítulo 2 Continuamos Já lemos o verso 4 Há uns momentos atrás Continua dizendo No versículo 5 Vós também Como pedras vivas Sois edificados Casa espiritual E sacerdócio santo Para oferecer sacrifícios espirituais Agradáveis a Deus Por Jesus Cristo Pelo que também Na escritura se contém Eis que ponho em Sião A pedra principal da esquina Eleita e preciosa E quem nela crer Não será confundido E assim para vós Os que credes É preciosa Mas Para os rebeldes A pedra que os edificadores Reprovaram Essa foi a principal da esquina E uma pedra de tropeço E rocha de escândalo Para aqueles que tropeçam Na palavra Sendo desobedientes Para o que também Foram destinados Mas vós Sois a geração eleita O sacerdócio real A nação santa O povo adquirido por Deus Para que anuncieis As virtudes Daquele que vos chamou Das trevas Para sua maravilhosa luz Vós que em outro tempo Não ereis povo Mas agora sois povo De Deus Que não tinhas alcançado Misericórdia Mas agora Alcançastes Misericórdia Aí temos Aí temos As palavras do apóstolo Pedro Com relação a todos os crentes em Cristo E a Cristo Representados em pedras Cristo é a pedra de ângulo Ou pedra angular E sua igreja Está composta por todos os crentes em Cristo Representados em pedras vivas Pessoas Viventes Que formam a igreja Do Senhor Jesus Cristo Mas a pedra mais importante É o Senhor Jesus Cristo E diz São Paulo Em primeira de Timóteo capítulo 3 Verso 14 em diante 14 ao 16 Escrevo-te estas coisas Esperando ir ver-te Bem depressa Mas se tardar Para que saibas Como convém andar Na casa de Deus Que é a igreja Do Deus vivo A coluna De firmeza da verdade E agora a igreja do Deus vivente É a casa de Deus A casa de Deus Ou seja O templo de Deus Onde Deus habita em Espírito Santo Desde o dia de Pentecostes É a casa de Deus Do novo testamento Ou pacto A casa de Deus Sob o novo testamento A igreja do Senhor Jesus Cristo E agora E agora Em Hebreus Em Hebreus Capítulo 2 3 Capítulo 3 Verso 1 ao 6 diz Pelo que Irmãos santos Participantes da vocação celestial Considerai a Jesus Cristo Apóstolo e sumo sacerdote Da nossa confissão Ou seja Cristo Jesus É o apóstolo E sumo sacerdote Sumo sacerdote Do templo celestial Onde está como sumo sacerdote Intercedendo Com seu próprio sangue No lugar santíssimo Sobre o propiciatório Que está No céu Que é O lugar De intercessão Sendo fiel Ao que o constituiu Como também o foi Moisés Em toda a casa de Deus Porque ele é tido Por digno de tanto maior glória Do que Moisés Quanto maior honra Do que a casa Tem aquele que a edificou Porque toda a casa É edificada por alguém Mas o que edificou Todas as coisas É Deus E na verdade Moisés foi fiel Em toda a casa de Deus Como serve Para testemunho Para testemunho Das coisas Que se haviam de anunciar Mas Cristo Como filho Sobre a sua própria casa A qual casa somos nós Se tão somente Conservarmos firmes A confiança E a glória da esperança Até o fim E agora a casa de Deus Sobre a qual Deus pôs a Jesus Cristo Como filho Sobre a sua casa É a igreja É a igreja do Senhor Jesus Cristo Composta Por todos os crentes Em Cristo O apóstolo Paulo O apóstolo Paulo Nos dá mais informação Nos dá mais informação Sobre isto Quando nos dizem Efésios Capítulo 2 Efésios capítulo 2 Efésios capítulo 2 E naquele tempo Estavais sem Cristo Separados da comunidade de Israel E estranhos aos concertos Da promessa Não tendo esperança E sem Deus no mundo Mas agora em Cristo Jesus Vós que antes Estavais longe Já pelo sangue De Cristo Chegaste esperto Porque Ele é A nossa paz O qual de ambos os povos Fez um E derribando a parede De separação Que estava no meio Na sua carne Desfez A inimizade Isto é A lei dos mandamentos Que consistia em ordenanças Para criar em si mesmo Dos dois Um só E novo homem Fazendo a paz Fazendo a paz E pela cruz Reconciliar Ambos com Deus Em um só corpo Matando com ela As inimizades E vindo Ele Evangelizou as boas novas De paz A vós que estáveis longe E aos que estavam perto Aos que estavam perto Aos judeus E aos que estavam longe Aos gentios Porque por Ele Ambos temos Acesso Temos acesso Ao Pai Em um mesmo Espírito Assim que Já não sois estrangeiros Nem forasteiros Mas Com cidadãos dos santos E membros da família de Deus Quem são os membros Da família de Deus? Os crentes em Cristo Nascidos de novo Que formam a igreja Do Senhor Jesus Cristo Que formam O templo de Deus Que formam A família de Deus Ou seja A casa de Deus A descendência de Deus Porque Porque Como nos diz Membros da família de Deus Como filhos Somos membros Da família de Deus E por isso podemos dizer Pai nosso Estás nos céus Santificado Seja teu nome Venha teu reino E seja feita tua vontade Como no céu Também na terra Os crentes em Cristo Nascidos de novo São Filhos e filhas de Deus Que formam A família de Deus A casa de Deus O templo de Deus A igreja Do Senhor Jesus Cristo Que é um templo Espiritual Formado por pedras vivas Ou seja Pessoas Crentes em Cristo Que o receberam Como seu único E suficiente Salvador E agora É importante Que cada crente Em Cristo saiba Que é membro Da família de Deus E que é E que é Um cidadão Um cidadão Ou cidadão Um cidadão Dos santos Diz Edificados Sobre o fundamento Dos apóstolos E dos profetas De que Jesus Cristo É a principal pedra Da esquina No qual Todo o edifício Ou seja A igreja Do Senhor Jesus Cristo O qual é um templo Um edifício Espiritual Bem ajustado Vai crescendo Vai crescendo Ou escrito No que colocam No que colocam Como o modelo Que fez o arquiteto Em conjunto Com os engenheiros E de acordo Ao que o dono Queria Mas isso que está aí Tem que ser concretizado Tem que ser concretizado Feito realidade Construindo Esse edifício Se é de madeira Com madeira Se é de concreto Com concreto Se é com pedras Se é com pedras Pois com pedras E colocam o fundamento E o fundamento Deste templo Que é a igreja Do Senhor Jesus Cristo É Cristo e os apóstolos O fundamento Já foi posto Há dois mil anos atrás E depois Veio crescendo De etapa em etapa De era em era À medida Que foram passando-se as eras Veio crescendo A construção Do templo de Deus Por isso São Paulo diz Quem edifica sobre ele Ou seja Porque Vai se edificando Sobre ele Sobre edifica Sobre o fundamento E depois Continua se edificando Sobre ele Em cima do primeiro andar Do segundo Do terceiro Da primeira era Da segunda era Da terceira Da quarta Da quinta Mas Tudo tem que ser De acordo ao fundamento Ninguém pode pôr Outro fundamento Ninguém pode começar Outra coisa Diferente E segue crescendo E segue crescendo Essa construção Até que chega Ao tempo final Até que chega Ao tempo final E sendo que é um Templo E sendo que é um Templo Então tem átrio Lugar santo E lugar santíssimo O átrio O átrio corresponde Ao tempo de Jesus Cristo E antes de Jesus Cristo Mas principalmente de Jesus Cristo Porque no átrio Era que se efetuava O sacrifício E Cristo foi sacrificado No átrio Ou seja Que corresponde Ao sacrifício Ao sacrifício Que se efetuava No átrio Lá no templo Que construiu Salomão E templo Ou tabernáculo Que construiu Moisés Todos aqueles Sacrifícios Representavam O sacrifício De Cristo Na cruz do Calvário Portanto Portanto Encontramos A Cristo Nesta terra Como o átrio Esta terra Onde se efetuaria O sacrifício De Cristo Para nos limpar De todo o pecado E preservar A vida da sua igreja E de Israel também Depois O lugar santo Corresponde As sete Etapas Da igreja O qual Ainda que ocorre Aqui na terra Mas As pessoas Não perceberam Do que esteve Se passando Porque está acontecendo No campo Espiritual Portanto Há intervenção Da sexta dimensão No lugar santo Onde está o candelabro Com sete lâmpadas Com sete lâmpadas E nessas lâmpadas Um pavio Ou mecha Aceso Que ilumina No lugar santo O candelabro Representa As sete etapas Ou eras da igreja Em sua trajetória E as luzes Sobre Cada Candeiro Ou cada vaso Cada vaso Representa Cada era E cada Pavio Aceso Representa Cada mensageiro Aceso Com o fogo Do Espírito Santo E o azeite No Na lâmpada Aí no candelabro O azeite Representa O Espírito Santo Aí Em Zacarias Capítulo 4 Encontramos As duas oliveiras E ver Tinha um azeite Como ouro Sobre o vaso Que alimenta As diferentes lâmpadas E as duas oliveiras O anjo Disse a Zacarias Zacarias Pergunta ao anjo O que significam Estas duas oliveiras E esses dois ramos De oliveira Que perdem de si Azeite como ouro O anjo Disse Não sabes O que é isto Zacarias disse Não Não sei O anjo disse Estes são Os dois ungidos Que estão diante Da presença De Deus De Deus E depois em Apocalipse Capítulo 11 Aparecem essas duas oliveiras E duas lâmpadas Apocalipse Capítulo 11 Capítulo 11 Portanto tem que aparecer Primeiro No templo espiritual de Cristo Na igreja Na igreja do Senhor Jesus Cristo No último dia E depois Também terão a ver Com o Israel Conforme Apocalipse Capítulo 11 E é o mesmo ministério E é o mesmo ministério De Apocalipse Capítulo 7 O anjo Que vem com o selo Do Deus vivo Para chamar e juntar 144 mil Hebreus 12 mil De cada trigo Desculpem Desculpem Em Apocalipse Capítulo 11 Diz Verso 1 em diante E foi-me dada uma cana Semelhante a uma vara De Medi E chegou o anjo E disse Levanta-te E mede o templo De Deus E o altar E os que nele adoram E deixa o átrio Que está fora do templo Não o messas Porque foi dado Às nações E pisarão A cidade santa Por 42 meses E darei poder Às minhas duas testemunhas E profetizarão Por 1260 dias Vestidas de silício Estas são as duas oliveiras E os dois castiçais Que estão diante Do Deus da Terra Estas duas testemunhas Estas duas testemunhas São o que? Os dois São as duas oliveiras E os dois castiçais Que estão Em pé Diante do Deus Da Terra Estes são os ministérios De Moisés e Elias Se repetindo No último dia E vão se repetir Para Israel No tempo Da segunda parte Da semana 70 Que falta a eles Por ser cumprida Que corresponde A três anos e meio Porque nos dias de Jesus O ministério de Jesus Foi nos primeiros Três anos e meio Da semana número 70 E na metade da semana Número 70 A vida do Messias Foi tirada Conforme Daniel Capítulo 9 Verso 21 Ao 27 E depois De cerca de 40 anos 38 Quase 40 anos O templo Foi destruído Como diz aí mesmo Como diz aí mesmo Nessa profecia De Daniel Capítulo 9 Verso 21 Verso 21 Ao 27 Ou seja Primeiro A vida do Messias Seria tirada E não por ele mesmo Depois das 69 semanas Ou seja 62 semanas 7 semanas E 62 semanas São 69 semanas De anos E são 483 anos Ou 86 anos e meio Faltam 3 anos e meio Para se completar A semana número 70 E se completar assim As 70 semanas de Daniel Que será completada Com os 3 anos e meio Dos ministérios Das duas Oliveiras Que são os ministérios De Moisés e Elias As duas Oliveiras Os dois ungidos Que estão diante Da presença de Deus E agora E agora No templo Que Salomão construiu Colocou Dois querubins Gigantes De madeira De oliveira E os cobriu Com ouro Lá No lugar santíssimo Em acréscimo Aos dois querubins De ouro Menores Que estavam Sobre a arca Do pacto Sobre o propiciatório Feitos de uma só peça A medida A medida que o tempo Vai passando E sendo que a igreja Do Senhor Jesus Cristo É a casa De Deus O templo De Deus Sob o novo testamento Encontramos Que A medida que A medida que Foram passando As diferentes etapas A arca do testamento A arca do testamento A aliança A qual é Cristo Foi se movendo De era em era O mensageiro O mensageiro de cada era Esteve Movendo a arca Ao lugar que lhe corresponde Como era E com ele Os ministros Que Deus pôs A trabalhar Braço a braço Em sua era Mas A arca da aliança Tem que chegar Ao lugar santíssimo E isso corresponde Ao tempo final A parte Onde já As sete etapas Ou eras Do lugar santo Terminaram As sete eras Ainda que seus mensageiros E a obra Foi realizada Em cada tempo E a arca da aliança De onde vai ser tomada Para ser passada Ao lugar santíssimo Assim como Cada mensageiro A passou De uma era A outra era A que lhe correspondia É tomada É tomada no último dia Da sétima era Onde a palavra Porque esse lugar santíssimo Ainda Não estava construído Cada etapa É construída Pelo Espírito Santo Usando o mensageiro De cada era De cada era Por meio do mensageiro Por meio do mensageiro De cada era Chama as pedras vivas Para formar Essa era Do templo espiritual Do templo espiritual Do templo espiritual De Cristo Por isso Em cada etapa É preciso virar uma esquina É preciso virar uma esquina É preciso passar De uma era A outra E também De uma dispensação A outra É preciso dobrar Uma esquina Virar uma esquina Por isso Vocês encontram O reverendo Lebran Dizendo Estamos virando Ou dobrando uma esquina E nem toda pessoa Sabe dobrar Ou virar uma esquina O Espírito Santo Sempre É quem corta As pedras Para formar a igreja Esse templo espiritual E consequentemente O faz através Do mensageiro De cada era Porque sempre Por meio dos profetas É que Deus cortou O seu povo E por isso A escritura A escritura Nos diz Que olhemos A rocha Da qual Fomos Cortados Assim disse Israel E o mesmo é Para os crentes Em Cristo Fomos cortados Da rocha Que é Cristo A pedra Que os edificadores Rejeitaram A qual veio a ser A pedra de ângulo Assim como Assim como Os grãos de trigo Da planta de trigo A igreja Vieram de onde? De Cristo Que é o grão de trigo Que foi semeado na terra E que morreu E daí E daí depois Surgiu Nasceu A igreja No dia de Pentecostes A planta de trigo Para dar muitos Filhos e filhas De Deus Para o reino de Deus Muitos grãos de trigo E agora E agora Cada vez que se realiza Uma mudança Da dispensação Tem-se estado Ou se esteve Dobrando uma esquina Podemos E podemos dizer Aos que perguntam Aos que perguntam Bom Bom E quando E onde será A vinda de Cristo Para a sua igreja No último dia? Será no último dia Quando será? Ao dobrar a esquina Ao dobrar Ou passar De uma dispensação A outra dispensação Porque a vinda do Senhor É Para o último dia Que é o sétimo milênio E é no sétimo milênio Onde se entrelaça A dispensação do reino Com a dispensação da graça Se entrelaça A sétima dispensação Com a sexta dispensação A dispensação Da graça Aí Em E para a introdução Da dispensação Da graça Veio Cristo O ungido O Messias O Cristo E introduziu Por completo A dispensação Da graça Sendo o mensageiro Da dispensação Da graça O sexto mensageiro Dispensacional Dispensacional Naquele tempo Tinha que dobrar a esquina Da dispensação da lei A dispensação da graça Para este tempo final Se dobra a esquina Da dispensação da graça A dispensação do reino Onde estão todas as promessas Para o último dia Onde está a grande voz De trombeta Ou trombeta final Onde está prometido Onde está prometido Que os trovões Emitirão em suas vozes Conforme Apocalipse Capítulo 10 E darão a conhecer O mistério Que foi falado Mas que João Não pôde escrever Porque lhe foi proibido Escrever Os símbolos Do que lhe foi falado Isso está Para ser dado a conhecer Cumprido, dado a conhecer Neste tempo final Neste tempo final E o que os trovões Darão a conhecer Será A segunda Vinda de Cristo A vinda de Cristo A sua igreja O qual é o maior mistério Pelo qual houve silêncio No céu em Apocalipse Capítulo 8 Quando foi aberto O sétimo selo no céu E quando será E quando será Tudo isso Ao dobrar a esquina Somente o verão O entenderão Os que terão dobrado A esquina Por isso o reverendo William Branham Falou tanto Estamos dobrando uma esquina Ou seja Passando de uma dispensação A outra dispensação Ele como precursor Está anunciando O que aconteceria E por isso fala Como se já estivesse acontecendo Porque ali já estava o precursor Que estava anunciando As coisas aí Que vão acontecer Depois dele E ali começou A entrelaçar-se Gradualmente A dispensação Do reino Com a dispensação Da graça Mas ao final Depois que esteja feito O entrelaço completo Continua Sozinha A dispensação Do reino A qual introduzirá O reino milenial É aí É aí Nesse entrelaço Onde soa a trombeta final O grande voz de trombeta Que chama e junta Os escolhidos do último dia Os corta Os corta Com a palavra profética O Espírito Santo Através da mensagem Do último dia E corta essas pedras vivas Para colocá-las Em seu povo Em seu povo Em sua igreja Em seu templo Já não na parte do lugar santo Nem no átrio Mas Para formar Com essas pedras vivas O lugar santíssimo Do seu templo espiritual Onde é colocada A arca Do pacto Ou da aliança E é Cristo O anjo Do pacto A palavra E é aí Onde estará a presença De Deus no último dia Porque a presença De Deus Veio se movendo De era em era Assim como se movia No meio do povo hebreu No deserto De um lugar a outro Acompanhando ao povo E na trajetória Do povo de Deus Do novo testamento A igreja do Senhor Jesus Cristo A presença de Deus Deus através do seu Espírito Santo A coluna de fogo Esteve se movendo De era em era E alimentando o seu povo Com um maná escondido Da palavra revelada De Deus Para cada era E como os sacerdotes Trouxeram A arca da aliança O sumo sacerdote Com seus filhos E para chegar Ao lugar santo Tiveram que passar Pelo átrio E para chegar E para chegar E para chegar Ao lugar santíssimo Tiveram que passar Pelo lugar santo Isso corresponde Às sete eras Da igreja E daí Foi se movendo De uma etapa A outra No lugar santo Mas daí Tem que ser levada Ao lugar santíssimo Que é construído Que é construído Com pedras vivas No último dia E aí estará A pedra não cortada por mãos Cristo em Espírito Santo No meio da sua igreja Será Será aí Onde manifestará A sua glória No último dia No lugar santíssimo Entre essas pedras vivas E daí Sairá a mensagem Do último dia Para a sua igreja Que forma Seu templo espiritual E também Para os que dormiram Em eras passadas Que sempre estão escutando Desde o paraíso A sexta dimensão Vem até aqui Ou vem aqui E estão vendo As diferentes etapas Pelas quais vai passando A igreja Eles vêm E ouvem E entendem Tudo o que é falado E agora É nessa etapa Onde ocorrerá O chamado Da grande voz De trombeta O trombeta final E a grande trombeta Representada A mensagem representada Na trombeta Na trombeta Que se soa Na festa Das trombetas De Levítico Capítulo 23 Verso 23 ao 25 Para reunir A Israel Para reunir 144 mil Escolhidos 12 mil De cada tribo E 12 mil De cada tribo De cada tribo Vezes 12 mil São 144 mil É importante Saber estas coisas Porque é aí No lugar santíssimo Onde também aparecerá O ministério Das duas oliveiras O ministério De Moisés e Elias Para Israel Que também será A trombeta A trombeta A trombeta final A trombeta final Ou grande voz De trombeta Porque A sétima trombeta De Apocalipse Capítulo 11 Verso 15 Em diante São Moisés e Elias Dois profetas E O que será? A sétima trombeta Para Israel Será O sétimo selo Para a igreja O sétimo selo Para a igreja É a vinda do Senhor A sua igreja E a sétima trombeta Para Israel É ou são As duas oliveiras Os dois ungidos Que estão diante Da presença De Deus Assim que há bênção Para a igreja Do Senhor Jesus Cristo O templo espiritual De Cristo O templo de Deus E para Israel O povo de Deus O povo primogênito De Deus E a igreja É o povo Dos primogênitos Escritos no céu No livro Da vida do Cordeiro Sob o novo testamento Ou pacto Temos visto a trajetória Da construção Do templo de Deus Da igreja do Senhor Jesus Cristo Sob o novo pacto Ou testamento E agora É importante saber Onde estamos Porque onde estamos É onde A palavra prometida Para este tempo Será vivificada Será trazida A vida Pelo Espírito Santo A medida A medida Que vai sendo falada E a medida Que o povo A vai recebendo Vai se fazendo Carne no povo E assim Vão se tornando A palavra Feita a carne Cada pedra viva Cada filho E filha de Deus Assim como se fez carne A palavra prometida Para cada era Nos que receberam a Cristo Como Salvador E formaram A igreja do Senhor Jesus Cristo Da era Em que viveram Junto ao mensageiro Da sua era Eles foram A palavra Vivente O mensageiro E depois se fez carne No povo que o recebeu E recebeu essa palavra E eles foram A palavra Vivente Encarnada Na era Em que eles Tocou viver E esses São os que Rescitarão No último dia De eras passadas E os que estejam Vivos no último dia Serão Aqueles Nos quais Tenha-se feito Carne A palavra Prometida Para o último dia E eles serão Transformados E levados com Cristo A ceia Das bodas Do cordeio Eles estarão Vivendo na etapa Mais gloriosa De todas Na etapa Do lugar Santíssimo Templo Espiritual De Cristo Que vem a ser A etapa Da era De pedra angular Porque Cristo É a pedra angular E consequentemente O último dia Onde Cristo Cumprirá A sua vinda A sua vinda Com uma pedra angular Ou pedra de ângulo Automaticamente Também vem a ser A era De pedra angular Onde estarão Onde estarão Os escolhidos Do último dia Agora Sabemos Através da história Da construção Desse templo espiritual Do templo de Deus A igreja Do Senhor Jesus Cristo Todas Essas etapas Pelas quais passou A igreja Sendo construída Para ser um templo santo No Senhor E Todas Estas pessoas São filhos De Deus São a família De Deus Filhos E filhas De Deus E portanto São Um sacerdócio Real Descendentes De Melquisedeque O sumo sacerdote Que é Cristo São reis Também Porque são filhos Do Rei dos Reis E Senhor dos Senhores O Messias Príncipe São filhos Do Deus Eterno O Rei Do Universo E Consequentemente Sendo reis Reinarão Com o Messias Nesta terra Por mil anos E por toda A eternidade São nada menos Que os membros Da família De Deus O povo De Deus Do Novo Testamento Na trajetória Da construção Do Templo De Deus Os que correspondem A este tempo final São os mais Bem-aventurados De todos os tempos É melhor O fim do negócio Do que o princípio Diz a Escritura É que É que no último dia Assim como foi nos dias De Jesus Cristo disse Bem-aventurados Os vossos olhos Porque vêm Os vossos ouvidos Porque ouvem Os vossos olhos Porque vêm Porque muitos dos profetas E dos justos Desejaram ver o que vês O que vêm E não viram E ouviram o que ouvem E não ouviram Portanto são bem-aventurados Os vossos olhos E o que e os vossos ouvidos Isso está aí Pelo capítulo 11 De São Mateus Verso 11 Ao 17 Vou verificar Aqui é onde está A parte de João Batista É o capítulo 13 Capítulo 13 Capítulo 13 Verso 10 Em diante diz E acercando-se Dele os discípulos Disseram-lhe Por que eles falam Por parábolas Ele respondendo Disse-lhes Porque a vós Porque a vós É dado conhecer Os mistérios Do reino dos céus Mas a eles Não lhes é dado Porque aquele que tem Se dará Porque aquele que tem Se dará E terá em abundância Mas aquele que não tem Até aquilo que tem Lhe será tirado Por isso Vês falam Por parábolas Porque eles vendo Não veem E ouvindo Não ouvem Nem compreendem E nele se cumpre A profecia de Isaías Que diz Ouvindo Ouvireis Mas não compreendereis E vendo vereis Mas não percebereis E depois mais abaixo diz Porque o coração Deste povo Está endurecido E ouviram de mal grado Com seus ouvidos E fecharam seus olhos Para que não vejam Com os olhos E ouçam com os ouvidos E compreendam Com o coração E se convertam E eu os cure Curar também significa Salvar E eu os salve Porque a cura da alma É mais importante Que a cura do corpo A pessoa escuta a pregação Entende O plano de salvação Se converte E recebe a cura da alma Mas ao fechar os olhos Para não ver E os ouvidos Para não escutar Então O que acontece? Pois não recebem a Cristo E não recebem a cura da alma A salvação Mas bem-aventurados Mas bem-aventurados Para entrar a uma nova dispensação Preparando-nos Preparando-nos para que? Para dobrar uma esquina Dobrar da dispensação da lei A dispensação da graça Para o último dia Serão bem-aventurados Os escolhidos do último dia Que estarão Como no tempo de Jesus No tempo de Jesus Era esse tempo Era de pedra angular Porque ali estava A pedra de ângulo A pedra angular Jesus Cristo Em sua primeira vinda E em sua segunda vinda Será novamente Era de pedra angular Lá era a era de pedra angular Sobre e para A igreja Do antigo Testamento Ou seja Israel E aqui Neste tempo final É a era de pedra angular Para a igreja do novo testamento Que esteve passando Por diferentes etapas Através das sete eras Entre os gentios E agora chega A era de pedra angular Para a vinda da pedra angular Jesus Cristo O Salvador O Messias Para dar a fé Para sermos transformados E levados com Cristo A ceia das bodas Do Cordeiro Recordem Cristo deu a fé Para receber o Espírito Santo No dia de Pentecostes Por isso Jesus falou Que não se apartassem de Jerusalém Até que fossem cheios Do Espírito Santo Foi os preparando Para esse momento E no último dia Cristo O anjo forte Que desce do céu Em Apocalipse Capítulo 10 Que clama Como quando ruge um leão E sete trovões E mitem suas vozes É a voz de Cristo Como leão No meio da sua igreja Clamando como quando ruge um leão E dando assim Revelando o mistério Do sétimo selo O mistério Da vinda do Senhor A sua igreja No último dia Na etapa de era De pedra angular Como foi lá A primeira vinda Do Messias Quem foram os que receberam A transformação espiritual Os que foram preparados Pela mensagem Pela mensagem De Cristo Naqueles dias Cristo Os preparou Para esse momento Glorioso Os introduziu A uma nova dispensação No último dia Para a transformação física Tipificada na transformação espiritual Também é assim Também é assim O qual o anjo forte Clamando como quando ruge um leão E sete trovões E emitindo suas vozes O qual é Cristo No meio da sua igreja Nos dará a revelação Nos dará a revelação Do sétimo selo Nos dará a revelação Da sua vinda No último dia E os que vão ser transformados Vão receber E crer no mistério Do sétimo selo O mistério da vinda Do Senhor A sua igreja E terão A fé Receberão a fé Para serem transformados E levados com Cristo A ceia Das bodas do cordeiro Porque vem Por sua igreja Para transformá-la E levá-la com ele A ceia das bodas do cordeiro Os que morreram Serão ressuscitados Em corpos eternos E os que vivemos Seremos Transformados E iremos com Cristo A ceia Das bodas do cordeiro Lá no aposento alto Houve um lugar Em específico Foi derramado O Espírito Santo Sobre 120 crentes O número Não tinha que ser grande Não tinha que ser grande 120 E esse é um número bíblico E esse é um número bíblico Moisés teve 120 anos Quando morreu E assim por diante Você busque O número bíblico E você encontrará Que é um número De bênção É um número que tem a ver Também Com liberação Tem a ver Também Com o ano Com o ano de jubileu Com o ano de jubileu Em 120 anos Que Moisés tinha Estão representados Estão representados Estão representados 6 mil anos Desde Adão Até o tempo Em que se completa Em que se completam 6 mil anos E depois disso Aí vem O último dia E como pode Em 120 anos Estão representados 6 mil anos Você multiplica 120 Por 50 E deve dar Quanto 6 mil 6 mil É bom Consultar Porque Não faz muito tempo Que eu dizia Que 120 mil Ou 124 mil Mais 24 mil Mais 24 mil A mais Era Dia 144 mil E eram 148 Se somasse assim Oxalá Possamos acrescentar Mais 24 mil Mais 24 mil Ou 12 mil A mais Ou 24 mil A mais Vamos deixar isso quieto São 144 mil 12 mil De cada tribo Os eleitos As relíquias de Israel Que serão chamados E juntados Pela grande voz De trombeta Juntados pela trombeta Afinal Que são Os ministérios De Moisés e Elias Chamando-os E juntando-os No último dia No último dia No último dia Onde estava Elias O segundo desafio Onde estava Elias Onde estava Elias Moisés E Jesus E o terceiro desafio São três ministérios São três ministérios São três ministérios importantes São três ministérios importantes que foram precursados E o ministério E o ministério de Jesus Estará novamente no meio Da igreja Da igreja do Senhor Jesus Cristo Depois das sete etapas Na era da pedra angular O lugar santíssimo Do templo espiritual de Cristo Porque a vinda de Cristo Será A sua igreja No lugar santíssimo Do seu templo Espiritual Como foi No tabernáculo Que construiu Moisés E no templo Que construiu Salomão O qual foi O lugar santíssimo Para morar ali E ali estava Todo Tudo O correspondente A arca Da aliança E o propiciatório Estavam Ali presentes A arca Da aliança Ou do pacto Que é Cristo No último dia É levada A uma etapa De ouro Da igreja Na construção Do templo Do templo De Deus A igreja Do Senhor Jesus Cristo Com pedras vivas Crentes em Cristo E aí será Onde Cristo Se manifestará Em toda a sua plenitude Na ressurreição Dos mortos Em Cristo E na transformação Dos vivos E uma manifestação Plena do poder De Deus Que extremecerá A todas as nações O mundo inteiro Será Será maior Do que foi Em outras ocasiões E será visto Manifestado No último dia Pela televisão Pela televisão Por meio dos satélites E todas Estas coisas Aí quando o vejam Vindo por sua igreja É que Israel dirá Este é O que nós Estamos esperando E aí vamos deixar Quietinho E quando seja aberto O sétimo selo Aí vão entender Muito melhor Você verá Um interesse Em Israel A nível Das esferas Mais altas Dos seus líderes Que depois Passará a todo o povo Porque estão buscando O que Deus Prometeu Para este tempo Final A única coisa É que não sabem Que a visão Ou sonho Que teve Jacó De uma escada Que se apoiava Na terra E na parte alta Tocava ao céu Chegava ao céu E subiam E desciam anjos E na parte alta Estava Deus E falou a Jacó Dizendo Que ele era o Deus De Abraão De Isaac De Abraão E de Isaac E falou-lhe E disse Não te deixarei Até que cumpra Tudo que te disse E te trarei Irei contigo Estarei contigo E te trarei de regresso Depois Quando Jacó Acordou Disse Este é um lugar terrível Não é outra coisa Senão a casa de Deus E a porta do céu E isto é Cristo e sua igreja Casa de Deus E porta do céu Cristo é A casa de Deus O templo humano de Deus Destrua este templo E em três dias O levantarei São João Capítulo 2 Verso 12 Ao 20 E sua igreja É a casa de Deus Como corpo místico De crentes É casa de Deus A igreja Deus Tem estado em espírito No meio da sua igreja De era em era Produzindo um novo nascimento Em milhões De seres humanos E colocando-os Como pedras vivas Em sua igreja E agora Nos encontramos Na casa de Deus No lugar santíssimo A etapa de ouro Da igreja A era de pedra Angular Para a vinda Da pedra angular A vinda do Senhor Para buscar a sua igreja E levá-la com ele À ceia Das bodas do Cordeiro Filipenses capítulo 3 Verso 20 ao 21 Diz Que estamos Que a nossa cidadania É celestial É celestial E que esperamos ao Senhor Vir Desde o céu Porque a nossa cidadania Está nos céus De onde também esperamos Ao Salvador Ao Senhor Jesus Cristo O qual transformará o corpo Da nossa humilhação Para que seja semelhante Ao seu corpo glorioso Com o poder Com o poder com o qual Pode também Sujeitar a si mesmo Todas as coisas Assim que Para que Estamos No templo espiritual De Cristo Sua igreja Na etapa De ouro da sua igreja A era de pedra angular A era de ouro Da igreja Que está Sendo construída Com pedras vivas Para Esperar A vinda do Senhor O qual nos transformará E Nos levará com ele A ceia Das bodas do Cordeiro Simples Assim Foi no lugar santíssimo Que também A vara de arão A vara de amêndoas Reverdeceu Vê E estava seca Reverdeceu É o lugar De ressurreição O lugar Da igreja Do Senhor Jesus Cristo Para o último dia É paralelo Ao tempo Da primeira vinda De Cristo Onde com ele Ressuscitaram Os santos Do Velho Testamento Assim que Estamos vivendo Em um tempo Paralelo Aos dias de Jesus Também aos dias De Noé E também Aos dias De Abraão E de Ló Pois Cristo disse Como foi nos dias De Ló Assim será a vinda Do Filho do Homem E como foi nos dias De Noé Primeiros dias De Noé Assim será a vinda Do Filho do Homem Assim será o dia Em que o Filho do Homem Se revelará Se revelará Se manifestará Isso está por São Mateus Capítulo 24 Verso 34 a 39 E São Lucas Capítulo 17 Portanto Estamos no tempo Mais importante De todos os tempos No tempo De ouro da igreja Do Senhor Jesus Cristo E estamos esperando A vinda do Senhor O mistério do sétimo selo Será aberto Neste tempo final Para dar A sua igreja A fé Para serem transformados E levados com Cristo A ceia das bodas Do Cordeiro E aí será Que Israel Vai reconhecer A vinda Do Messias A vinda Do que estão esperando Vão reconhecer também A vinda de Moisés E a vinda De Elias Tudo isso Vai se mover Aí No lugar Santíssimo Do templo Espiritual De Cristo Mas vamos Deixar isso Já quietinho Pelo momento E vamos Dar oportunidade A toda pessoa Que ainda não recebeu A Cristo Como salvador Para que o receba Como salvador Os que estão presentes E os que estão Em outras nações Para que sejam colocados Na casa de Deus O templo de Deus A igreja Do Senhor Jesus Cristo Na etapa Correspondente Ao nosso tempo Para o qual Podem passar a frente E estaremos orando Por você Recordem Que não há Outro nome Dado aos homens Em que possamos Ser salvos Há somente um nome De salvação E é Senhor Jesus Cristo Cristo morrendo Na cruz do calvário É o sacrifício Da expiação Por nossos pecados Cristo É o nosso Único E suficiente Salvador Não há outro nome Debaixo do céu Da dos homens Em que possamos Ser salvos Esse é o nome De Deus Para a salvação Senhor Jesus Cristo Jesus Ou Yeshua O qual Foi feito Senhor e Cristo E por isso Chamamos Senhor Jesus Cristo Cristo Significa Ungido Messias Nas demais nações Também podem Continuar Vindo a frente Para que fiquem Incluídos Na oração Que estaremos Fazendo E para que Cristo Lhe receba Em seu reino E lhes coloque No templo De Deus A casa De Deus No reino De Deus Que está Na esfera Espiritual Vamos Ficar em pé Para orar Pelas pessoas Que vieram Aos pés De Cristo Nesta ocasião Com nossas mãos Levantadas a Cristo Ao céu Pai nosso que estás No céu Santificado Seja teu nome Venha teu reino E seja feita tua vontade Como no céu Também na terra O pão nosso De cada dia Dá-nos hoje E perdoa As nossas dívidas Assim como nós Perdoamos Aos nossos Devedores Não nos deixes Cair em tentação Mas livra-nos Do mal Porque teu é o reino O poder e a glória Pelos séculos Dos séculos Amém Pai celestial No nome do Senhor Jesus Cristo Venho a ti Com todas as pessoas Que estão recebendo A Cristo Como único E suficiente Salvador Rogo-te que as recebas Em teu reino Em tua igreja No nome do Senhor Jesus Cristo Te rogo Para que seja a glória E a honra Pelos séculos dos séculos Amém E agora repitam comigo Esta oração Os que vieram aos pés De Cristo Nesta ocasião Senhor Jesus Cristo Escutei a pregação Do teu evangelho E a tua fé Nasceu no meu coração Creio em ti Com toda a minha alma Creio em tua primeira vinda Como sacrifício Como sacrifício De expiação Por nossos pecados Senhor 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 E creio em teu nome Como o único nome Debaixo do céu Dado aos homens Em que podemos Ser salvos Reconheço que sou pecador E necessito de um salvador Dou testemunho público Da minha fé em ti E te recebo Como o único E suficiente salvador Rogo-te que perdoe Os meus pecados E com o teu sangue Me limpes De todo pecado E me batizes Com o Espírito Santo E fogo Depois que eu for Batizado em água Em teu nome E produza em mim O novo nascimento Eu te rogo Senhor Jesus Cristo Em teu nome eterno E glorioso Senhor Jesus Cristo Para quem seja a glória E a honra Pelos séculos dos séculos Amém Com nossas mãos Levantadas ao céu A Cristo Todos dizemos O sangue Do Senhor Jesus Cristo Me limpou De todo pecado O sangue Do Senhor Jesus Cristo Me limpou De todo pecado O sangue Do Senhor Jesus Cristo Me limpou De todo pecado Amém Cristo Lhes recebeu em seu reino Perdoou os vossos pecados E com o seu sangue Lhes limpou De todo pecado Porque vocês Porque vocês o receberam Como vosso único E suficiente Salvador Vocês me dirão Quero ser batizado Em água O mais rápido possível Porque Cristo disse Quem crer E for batizado Será salvo Mas quem não crer Será condenado A pergunta A pergunta de vosso coração É Quando podem me batizar Bem podem ser batizados E que Cristo Lhes batize Com o Espírito Santo E fogo E produzem vocês Um novo nascimento O batismo em água É tipológico Portanto Não tira Os pecados O batismo em água É o sangue de Cristo O que nos limpa De todo pecado Mas é um mandamento De Cristo E ele mesmo Foi batizado Por João Batista João não queria batizá-lo E disse Eu é que tenho necessidade De ser batizado por ti E tu vens a mim Para que eu te batize Jesus lhe disse Nos convém cumprir Toda justiça E então O batizou Se Cristo Teve necessidade De ser batizado Por João Para cumprir Toda justiça Quanto mais nós Para nos identificarmos Com Cristo Em sua morte Sepultamento E ressurreição Quando a pessoa Recebe a Cristo Como salvador Morre para o mundo E quando E quando o ministro Submerge Nas águas batismais Tipologicamente Está sendo Sepultada E quando a levanta Das águas batismais Está ressuscitando A uma nova vida A vida eterna Com Cristo Em seu reino eterno Simples assim É o simbolismo É o simbolismo A tipologia Do batismo em água No nome Do Senhor Jesus Cristo Por isso No batismo em água Nos identificamos Com Cristo Em sua morte Sepultamento E ressurreição Portanto Bem podem Se identificar Com Cristo Podem ser batizados E que Cristo Lhes batize Com o Espírito Santo E fogo E produza em vocês O novo nascimento E continuaremos Nos vendo Por toda A eternidade No reino de Cristo Nosso Salvador Que todos Continuem passando Uma tarde feliz Deixo ao ministro O reverendo José Benjamin Pérez Para que lhes mostre Como fazer Para serem batizados E aos que estão Em outras nações Deixo ao ministro Correspondente De cada igreja De cada congregação Para que faça Da mesma forma E sejam batizados Os que receberam A Cristo Como Salvador Nestes momentos Que Deus Lhes abençoe E lhes guarde E até o próximo domingo Se Deus quiser Na atividade Do próximo Domingo Deus querendo Continuem passando Uma tarde feliz Cheia das bênçãos De Cristo Nosso Salvador O que posso descer O que posso despertar O que posso despertar Amém.